Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores, para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436 3057. O Vesper espera por você. O Vesper.